Música 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 eu vou pular fora Cecília eu vou pular você se confunda eu vou com você eu vou 1 2 3 1 mamãe eu ganhei eu ganhei não, tem que chegar aqui e aí avô vó vai e vai eu ganhei me moltei agora mata não não Vai para os pés, gente! Ei, tá me engano! Ei, tá me engano! Para! Vai para lá! 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 Olha amor! Te vai um pouquinho! Eu vou cair! Eu vou cair! Eu vou cair! Eu calurrei! Eu vou cair! Maria ganhou, Maria ganhou, agora ganhou, bora, bora, bora Vai, vai, bora Vai, Maria, vai, vai, vai Vai, Maria E aí, vai ganhar E aí... E aí... O que é isso? É o foguete! É o foguete! É o foguete! É o foguete! Corre! 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 Agora vai voltar! Vamos ver quem vai voltar! Vamos ver que vai voltar! Corre! Ele caiu! Ele caiu! Vai! Corre! 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 Uhul, minha nadadora Bora subir pra ajeitar a bola Só pra ajeitar a bola A outra Desce Ok, não é a mulher Tá bom Vai, vai Eu tô indo Solta ela, filha Pode soltar Solta, vai ver Fique perto Dá pra ir? Vai ver Não afunda não, Maria Mas deve ficar perto dela, né? Vai Que gostoso Balança a perna E aí E aí Bora!